O perigo não deixa dúvidas. Repare esta imagem. Degrau a degrau e improvisado, uma criança arrisca a vida saindo de uma ravina. Apesar do perigo que esta ravina representa, como se pode ver, pouco a pouco os moradores vão aproveitando o espaço para a atividade doméstica. Mas lá ao fundo, dezenas de pessoas, crianças e adultos, como não estivessem numa ravina, em progressão. Mas os relatos do passado são arrepiantes. Aqui nessa ravina perde a vida das crianças, a vida das pessoas mesmo. Às vezes os bandidos também aproveitam através do isolamento da ravina. Pouco a pouco o bairro vai ficando pequeno. Grande parte dos moradores já abandonou as residências. Estamos divididos. Estão de outro lado, estão de outro lado e não estamos a conseguir como se comunicarem. Casas destruídas e outras em risco. A chuva a cair e nós assim for assistir como a ravina está a desabar. E as pessoas aí começam a fugir e outras pessoas abandonaram as casas, entrando na ravina, não tem onde ir. As ravinas ameaçam quase tudo e todos. Aqui a situação está cada vez pior. A ravina tem uma extensão estimada em 2 mil metros por 30 de profundidade. Quem aqui vive, pede ajuda. Nós queremos que o governo faça grande o reforço daquilo que tem feito sempre. Para conseguirmos acabar com essa ravina e o povo ficar livre. No outro ponto, mais uma ravina em direção à centralidade de Saurimo, na localidade do Nyama. Quando cai a chuva, os nossos filhos sofrem. Nós próprios sofremos. Mas há zonas em que o sofrimento ficou para trás. As ravinas de grandes proporções e que ameaçavam engolir vários bairros da cidade foram estancadas. Hoje, o local oferece tranquilidade e as pessoas vivem com mais segurança. Melhorou mesmo muito. Já conseguimos ir daquele lado. Fruto do trabalho aqui desenvolvido, muitos também regressaram às suas zonas. As águas passaram a ter o curso normal. Foram construídas valas e novos passeios nos locais. Antes, muito difícil de circular. Desde que arranjaram a vala, estamos a ver que a vida está mais em frente. O estancamento das ravinas continua a ser uma das grandes apostas das autoridades administrativas de Saurimo. No passado, quase que ninguém podia circular por aqui. Esta ravina que ameaçava engolir a cidade faz parte das quatro ravinas de grandes proporções que foram estancadas. Com imagens de Gabriel Samaquembe, Carlos Lino, TPA, Lundasul.